Eu falei sobre a situação da Covid-19, sobre as pessoas com deficiência, onde o jornalista deve informar a respeito desta situação, que a pessoa com deficiência, segundo a OMS, é mais vulnerável e precisam de ter mais informações ou ter mais conteúdos, como é que deve lidar, deve escrever sobre esta camada social, transmitir histórias de sucesso, é isso que a sociedade das pessoas com deficiência precisa. Neste momento estamos num período da Covid-19, há muitas pessoas com deficiência que não sabem em que estágio nós estamos e precisam de saber mais em relação à Covid-19, como se precaver, o impacto que teve a Covid-19, há pessoas com deficiência que tinham seus afazeres, falo de empreendedorismo, em relação à Covid-19, quando iniciou tudo ficou água abaixo, então é preciso encontrar um futuro jornalista para que possam já de pequeno começar a pensar como é que devem escrever matérias em relação à pessoa com deficiência. Os estudantes, que de forma ávida acolheram os ensinamentos partilhados pelo jornalista da TV Surdo, dizem que a partir de hoje têm uma nova forma de ver o mundo e passam a olhar com mais sensibilidade para estas matérias. A palestra de hoje foi muito benéfica, pois podiam aprender da palestra como podíamos tratar as pessoas com deficiências físicas. As pessoas com deficiências físicas precisam de apoio, precisam de consolo e as dificuldades que os mesmos enfrentam na sua vida diária. Temos nós um país baixo pela economia, o que faz com que seja difícil ter lugares próprios para pessoas com deficiências. Tendo em conta as pessoas com deficiências físicas para mover-se, andar com seus próprios pés, por exemplo, há necessidade de fazerem-se rampas nas instituições, pois isso facilitará com que as pessoas com deficiências físicas possam ter acesso a vários sítios. Deu para ver que ainda temos muitas dificuldades em trazer acessibilidade e informação às pessoas ou aos deficientes. Também aprendemos um pouco sobre os termos pejorativos, aquilo que se chama termos pejorativos para as pessoas com deficiência. Aprendemos que... Um dos assuntos que mais impacto causou aos participantes do debate foi o da Covid-19 e dos seus efeitos na vida das pessoas com deficiência. Hoje, pude perceber que também as pessoas com deficiência sofreram muito, talvez pior do que nós, até pior do que nós, porque, primeiro, vamos ver certas deficiências ou certas incapacitações, entre aspas, que requer, por exemplo, a deficiência visual, de certa forma, requer contato, a pessoa precisa sentir para saber, por exemplo, onde vai, com quem vai. Então, as pessoas com deficiência, durante a pandemia, eram mais vulneráveis a ter, a adquirir a doença. Mas, o que podemos fazer é cuidar dessas pessoas. Tenho um avô com deficiência visual. Então, aprendi que era muito vulnerável a doença e que eu podia fazer para poder ajudar, desinfeitar os lugares que mais são mais fáceis de pegar, na casa, nos transportes públicos, nas instituições onde há corrimão, temos que desinfeitar. Então, foi uma aprendizagem para sanar as minhas dúvidas. Segundo o diretor adjunto da mais antiga instituição de formação de jornalistas nacionais, a palestra, proferida por Abdulriman, enquadra-se numa série de atividades que marcam a passagem dos 45 anos da Escola de Jornalismo. Estas enquadram-se na preparação das celebrações dos 45 anos da criação da Escola de Jornalismo. Então, selecionamos um conjunto de temas para que fossem dados aos estudantes dos cursos de jornalismo, de relações públicas e de publicidade e marketing. E um dos temas que nós escolhemos, portanto, foi o jornalismo e a inclusão. Especificamente, para sensibilizar os nossos estudantes em relação ao tratamento que devem ter com pessoas que precisam, que sofrem de exclusão. Portanto, foi neste contexto que nós preparámos e incluímos este tema. Os estudantes defendem que a criação de políticas mais inclusivas é um dever de todos na sociedade. O governo do nosso país também pode fazer com que as pessoas com deficiência se sintam bem na sociedade. A sociedade também tem tido comportamentos não muito agradáveis perante as pessoas com deficiência. Mas nós temos que saber que a pessoa não escorreu para não ser assim. A pessoa com deficiência vai morrer assim. Então, temos que fazer sentir-se membro da sociedade, aconselhar a pessoa, tê-la por perto e tê-la como irmão. Nós, como sociedade, precisamos aprender a lidar com elas desde a infância. É preciso ensinar aos novos como lidar com essas pessoas para que no futuro criem pessoas que são inclusivas. Nós não precisamos de pessoas com deficiência inclusivas. Nós precisamos da sociedade em si inclusiva.